Pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal e assista até o final, porque vai ser? Muito legal, né? Legal. E não pode parar, porque vai ser muito legal. Não pode tirar. Ô Ana, vem ver o que eu achei. É o urso. Ô Ana, eu guardo o urso. Gente, achamos o urso, porque ele estava de pé, ele sentou. Pronto, Ana, você já guardou. Vamos. Legal. Ana Vitória, será que a gente vai fazer aqui hoje? Comprar as coisas, fazer uma bolsa, ajudar o papai? Vamos lá comprar as coisinhas. Você quer comprar isso, Ana? Mas a Nina é um cachorro, isso é um gato. Eu quero comprar. Quando a gente vê o gatinho, nós compras. Vamos lá fazer o lanche. Para a gente fazer o lanche, não precisa do pão, Ana Vitória. Vamos achar o pão de hambúrguer. Ana Vitória, eu preciso de hambúrguer. Esse daí mesmo. Pega uma caixa. Uma só. Vamos fechar. Dá para a mamãe. Pega o tomate. Ana Vitória, pega o saquinho. Vai. Puxa, filha. Com força. Isso. Vamos lá de tomate, Ana Vitória. Eu sei, tia. Eu gosto muito do tomate. Também gosto muito. Eba! Ana Vitória, vamos precisar de mussarela. Só que a gente vai pedir aqui. Não vamos pegar fatiado, tá? E eu sei, tia. Enquanto a mamãe vai pedir lá, a gente vai pegar o ketchup. Vamos pegar o ketchup, Ana Vitória. Onde ele está? Eu acho que ele não está aqui. Vamos ver o escorredor do lado. Ana Vitória, achamos. Vamos pegar qual, meu? Deixa eu pensar. Ana Vitória, escolhe o ketchup que você quer. Esse daí, mostra para nós, para a gente ver. Eu adoro esse ar de frente. Muito legal. Agora vamos lá com a mamãe, que ela está pegando mussarela. Vamos. Não, porque ela vai sumir. Ela vai sumir, Ana? Eu quero falar de chão. Pessoal, já pegar uma mussarela já. O hambúrguer, o pão, o ketchup, o tomate. Falta o alface. Vamos buscar, Ana. Achou o alface, Ana? Pode pegar. Olha aí, você vai ajudar o papai, tá bom? Cestinha, Ana. Põe aí. Tomate e a mussarela. Está pesado. Você vai levar? Tá bom. Ana, você não aguenta não, Ana. Ela é muito forte, pessoal. Dá para a mamãe? Dá. Ela já deu para mim, que está muito pesado. Hum, a peixe. Hum. La, 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 la. Pode pegar. Está bom. Olha aí. É muito barato. É muito barato. O que você fez? O que você fez ? É muito barato. E a música, Ana. Hummm, que gostoso. Tá pronto, pessoal. Tá muito lindo. Olha que hambúrguer, gente. Ana, você quer? Quem, Ana? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.